Hoje, representantes dos candidatos a prefeitos de Manaus, Arthur Neto e Marcelo Ramos estiveram aqui na TV em Tempo para acertar os últimos detalhes do debate do dia 25. O programa promete inovações com foco na participação dos eleitores no estúdio e de casa por meio da internet. É terça às 10 da noite aqui no SBT. Um grupo de suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foi preso na capital. As ordens vinham de dentro do presídio, segundo a polícia. Foram cinco meses e meio de investigação. A operação ganhou o nome de Pentágono porque a polícia conseguiu colocar atrás das grades cinco braços de uma facção criminosa bastante conhecida aqui na capital, que atuavam em cinco bairros. O líder da quadrilha, João Ricardo, já está preso, mas era ele quem comandava o tráfico de drogas mesmo de dentro da cadeia. Hoje, a polícia prendeu a esposa dele, Marta Cardelli, além de Vinícius da Silva, Bruno Figueira e Paulo Pirangi. Com Paulo, os policiais apreenderam esta câmera, que ficava escondida dentro deste cano, no telhado da casa dele, para vigiar as rondas da polícia na rua onde o suspeito morava. Tinha aqui fora um braço de liderança, que era o Paulo Pirangi, tinha uma, a esposa do nacional Cacá, do vulgo Cacá, era responsável pela contabilidade da organização criminosa. E o outro, Bruno, há indícios de participação em homicídios, talvez o braço armado da organização criminosa. E o Vinícius, o operador logístico, uma vez que cabia a ele o transporte e a disponibilização da droga em outros bairros. Outro membro da facção que já era investigado antes desta operação é Carlos Eurico da Silva. Com ele foram apreendidos 3 quilos de drogas e uma arma 9 milímetros de uso exclusivo das Forças Armadas. A polícia prendeu também suspeitos de cometer homicídios. Um deles foi Júlio Queiroz. O qual cometeu uma tentativa de homicídio qualificado no dia das eleições e em desfavor da vítima, disparando 4 tiros, sendo que um foi na cabeça e ela encontrou-se internado até hoje. Ao todo, 11 pessoas foram presas. Agora, a polícia trabalha para chegar a outros membros da facção criminosa. E mais de 200 pessoas fizeram a manifestação hoje por causa dos salários atrasados na área da saúde. A manifestação começou na avenida de Jauma Batista. O trânsito ficou congestionado. A reivindicação era pelos 4 meses de salários atrasados. Nós aqui estamos protestando nossos direitos trabalhistas. Nós aqui não estamos pedindo favor. Nós estamos reivindicando o que é nosso. Nós não abandonamos o trabalho em nenhum momento. Os manifestantes subiram o viaduto da Recife e lotaram o plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas. Pelo menos 250 manifestantes da saúde lotaram o plenário da Assembleia para pedir o pagamento dos salários atrasados. E por conta disso, o presidente da Assembleia, o deputado Belarmino Lins, ameaçou parar a sessão. De não permitir a contumação de encerrar a reunião, que não é nosso propósito. Mas se eu tiver necessidade, eu farei. Só para avisar. Os ânimos só baixaram depois que o líder do governo na casa anunciou a liberação de mais de 2 milhões de reais para pagar o salário do mês de agosto dos terceirizados da saúde. Esse procedimento todo ficou pronto hoje pela manhã. A ordem de pagamento de 2 milhões e 73 mil reais já foi feita para a Caixa Econômica Federal. E o mês de agosto desses servidores da Salvar e da Total Saúde já estará na conta deles da Caixa Econômica já amanhã. Mas para a oposição e para a categoria, o valor ainda é baixo. Elas precisam receber todo o atrasado. Tem pessoas aí que recebem pouco mais de um salário mínimo, estão há três meses sem receber, estão passando fome. A categoria promete novos protestos aqui na capital. Jornal em Tempo volta amanhã às 18h20. Até lá.